Olá a todos, seja muito bem-vindo neste canal. Se você já é inscrito, fique por favor à vontade. Caso ainda não faça parte dessa família, inscreva-se no canal, ative o sino, pois dessa forma, todas as vezes que tiver novidade no canal, você será automaticamente notificado. Lembrando que você pode me seguir também no Facebook, P.R. Arrute Catala, no Instagram, P.R. Arrute Catala e conhecer também o meu trabalho ministerial na página do Facebook, P.R. Arrute Catala. E hoje eu quero falar com vocês algumas coisas que têm a ver com a questão da interculturalidade. Sim, mesmo estando no Brasil há algum tempinho entre idas e voltas para Angola, porque as vezes estou lá, as vezes estou cá, as vezes estou cá, as vezes estou lá. Ainda assim, existem muitas coisas culturais com as quais eu me deparo todos os dias e com as quais eu tenho que lidar e das quais eu tenho que falar e sobre as quais eu tenho que aprender. E todas as vezes que eu tenho que aprender mais alguma coisa, pesquisar mais alguma coisa, ler sobre mais alguma coisa, eu preciso trazer aqui para vocês para poder compartilhar. Já que aqui no canal falamos sobre sociedade, interculturalidade e Bíblia. Vamos lá então. As 5 palavras que os angolanos não podem usar no Brasil. Sim, talvez você diga, como assim, Ruth Catala? 5 palavras extremamente diferentes em significado. Então você que é angolano precisa tomar todo um cuidado quando for usar essas palavras. Em que lugar usar essas palavras? Por que usar essas palavras? Principalmente agora, depois desse vídeo, que você já terá contato com elas e saberá em que momento poderá usá-las. E para você que é brasileiro, tenha paciência com os angolanos, que muitas vezes, talvez, usam a palavra porque em angolo o significado é diferente. Existem muitas coisas que em angola é ofensivo, no Brasil não, e que no Brasil é ofensivo e em angola não. E assim sucessivamente, ok? A primeira palavra, pica. Você que é brasileiro já deve estar ali junto comigo. Sim, em angola pica é vacina. No Brasil pica não é vacina. No Brasil pica é referente ao órgão sexual masculino. Então você imagina, dando esse exemplo, né? Deus do céu, imagina dizer isso do púlpito. Irmãos, eu estava passando muito mal, queridos. Então, e aí eu fui para o hospital e aí quando cheguei lá o médico queria me dar uma pica. Não, cuidado no contexto em que você usa a palavra pica. Ei, angolano, no Brasil, repetindo mais uma vez, a palavra pica significa o órgão sexual masculino. Enquanto que em angola é apenas uma vacina. Então, se você puder, use vacina e não pica, ok? Segunda palavra, meter. Em angola quando você diz meter, é muito simples o que significa colocar. Porém, quando você chega no Brasil, a palavra meter é um pouco pesada. Ela não só tem o significado de colocar, como também tem uma conotação sexual. Meter, ok? Então, se você puder, não use meter, use colocar que é muito melhor. Tanto mais que, às vezes, dependendo de quem você esteja aqui no Brasil, no meio, talvez de amigos, de pessoas, ou talvez num ambiente mais formal, você pode ver o pessoal a te olhar assim, meu Deus, que pesado, por que não colocar? Então, se você puder, substitua o meter por colocar. Use sempre o colocar. É mais leve e mais adequado, principalmente quando está relacionado aos contextos em que estamos inseridos. A terceira palavra, rapariga. Não use rapariga, ok? Por que é muito complicado usar a palavra rapariga? Porque em angola, a palavra rapariga significa moça, significa menina. Então, é muito normal em angola você estar na rua, você ver alguém dizer, ei, rapariga, vem pra cá. Ei, rapariga, peraí que eu quero falar com você. Ei, rapariga, você sabe onde fica isso, aquilo? Quando você chega no Brasil, a palavra rapariga não tem a mesma conotação. Rapariga significa prostituta. Sim, prostituta, garota de programa, que acaba sendo a mesma coisa, acompanhante VIP, como dizem também, enfim. Porém, se você não puder usar, por favor, é muito melhor para que você não tenha constrangimento. A não ser que você vá se referir realmente àquelas meninas que mexem com isso, porque também não vamos negar ou fingir que elas não existem. Quarta palavra, quarto de banho. Não use quarto de banho no Brasil. Por que é que você não deve usar quarto de banho no Brasil? Porque todas as vezes que você falar quarto de banho em Angola, você está a falar de banheiro. Então, se você chegar no Brasil e você dizer, por favor, me leve para o quarto de banho. Meu esposo passou por isso. Ele chegou no aeroporto e ele disse, por favor, me leve para o quarto de banho. Aí a moça chegou e disse, olha, aqui tem um quarto de banho. Porque ela pensou que são aqueles quartinhos que são usados em locais onde muitas vezes as pessoas precisam tomar um banho rápido. Então, não tem propriamente um banheiro onde tem o chuveiro e todos os aparatos necessários. Então, tem um quartinho lá onde talvez alguns funcionários, onde as pessoas de passagem tomam banho. Se você dizer, me leva para o quarto de banho aqui no Brasil, vão te levar provavelmente nesse quarto. Né? Nesse quartinho. E alguém queira te ajudar. Então, o meu esposo teve dificuldades até que a moça olhou para ele e disse, me diga o que é quarto de banho. Aí ele disse, um lugar para fazer necessidades, moça? Um lugar para isso, para aquilo, enfim. Aí ele, aí a moça percebeu então e levou para o banheiro e disse, ah tá, banheiro. Então, por favor, quando você chegar, ao invés de dizer, me leve para o quarto de banho, que para nós em Angola é banheiro. No Brasil, você precisa dizer, me leve para o banheiro mesmo. Porque aqui não é quarto de banho. Quarto de banho pode significar uma outra coisa. Ok? Vamos lá. Quinta e última palavra. Palavra bicha. A palavra bicha em Angola é fila. Quando de alguma forma você vai no banco, você vai no hospital, numa farmácia ou qualquer outro lugar público, é muito normal fazer uma bicha. Faça uma bicha para que vocês sejam atendidos. É muito normal, é muito natural. Todo mundo entende isso, não soa pesado. Mas quando você chega no Brasil, a palavra bicha, ela significa, ou seja, é um nome pejorativo para caracterizar o gay. Ok? Então, quando você fala, ah não, você é bicha. Você está dizendo que alguém é homossexual e ainda de forma pejorativa. Então, por exemplo, você chega e fala, onde fica a bicha? Qual bicha eu devo ficar? É complicado, é complicado. Então, por favor, se você é angolando, quando estiver aqui, não use bicha, use fila. Se você usar fila, é muito melhor, é mais tranquilo e não soa esquisito. E se você não estiver a se referir a alguém especificamente, é uma pessoa, ou se não for um homossexual, por exemplo, até te ver, não se sentirá ofendido. Então, é mais ou menos isso, ok? Espero que você tenha entendido. Talvez algumas palavras você já sabia, talvez algumas palavras você já tinha ouvido falar, algumas diferenças que nós colocamos aqui. Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Deus te abençoe, tchau, tchau e até breve.